Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo ótimo. O vídeo de hoje é um vídeo de inspirações de looks. Escolhi aqui a t-shirt pra fazer esse vídeo. O t-shirt é uma peça assim mais básica, né? Mas eu quero mostrar pra vocês que dá pra fazer uns looks assim bem fashionistas, uns looks assim mais arrumados. É, antes eu não gostava muito dessa peça, né? Da t-shirt, porque eu considerava ela assim uma peça muito básica. Mas enfim, mudei de ideia e agora estou amando essa peça. Vou mostrar pra vocês aqui que dá pra fazer vários looks bem estilosos. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que não é inscrito ainda, aproveita, já se inscreva aqui no nosso canal. É só clicar no botãozinho vermelhinho aqui embaixo. Aproveita, já deixa seu like e vão me seguir lá no Instagram. No Instagram eu posto vídeos mais curtinhos falando de moda, beleza? Produtinhos pra pele e pro cabelo. Então, vamos lá me seguir. Primeira inspiração aqui. E olhem só esse look como ficou estiloso, né? Ela tá usando essa t-shirt aí preta. Ela tem essas escritas aí em branco. Tipo, uma peça bem básica. Mas vocês podem olhar que esse look não tá nada básico. Na parte de baixo, ela colocou essa saia midi maravilhosa. Uma saia de animal print aí, né? Ela escolheu uma das cores que tem ali na estampa, né? Do animal print pra colocar essa t-shirt. Porque no animal print tem esse tom preto. Então, ela escolheu essa t-shirt também no tom preta. Marcou a cintura aí com esse cinto também no tom preto. E tá usando essa bolsa de palha aí que deu mais estilo pro look. E esse look aqui, né? É um look bem confortável porque ela tá usando um tênis aí. Então, ficou a super dica pra vocês. Sempre que você for usar sua t-shirt aí e não quer que seu look fique básico, é só usar uma peça assim mais diferente, uma peça mais estilosa. Como ela fez aqui. Colocou essa saia midi, que é uma saia bem elegante, né? E bem chamativa também, bem estilosa. Porque ela tem essa estampa de animal print. Olhem só essa inspiração aqui. Ela colocou com essa calça aí, nessa pegada alfaiataria. Uma calça de cintura alta, né? Clochá. Eu adoro essas peças em alfaiataria. Essas peças aí, né? Com essa cintura mais alta. E eu gosto também de usar essa faixa ou cinto pra marcar bem a cintura, né? Olha só como esse look ficou um look elegante. Ela tá usando, né? Essa t-shirt preta bem básica. Só que na peça de baixo, ela colocou essa calça aqui. É uma calça aí mais elegante, né? Nos pés, ela colocou essa sandália aí de tiras finas, né? Que deu uma alongada e também deixou o look mais arrumado, né? Sempre que você quiser deixar esse look seu aí mais arrumado, invista também em colocar o salto. Pode ser um salto mais baixo, um salto médio. Enfim, do jeito que você gostar aí. Mas pra deixar esse look com cara de mais arrumado, de elegante, é interessante que você invista, né? Nesses calçados aí de salto. Olhem só esse outro look aqui, né? Não poderia deixar de mostrar pra vocês, né? A t-shirt com a calça jeans. Que é a forma aí, né? Que todo mundo mais gosta. E olha só como esse look ficou estiloso. Essa calça aqui é uma calça mais de estrode. A t-shirt dela é uma t-shirt mais colorida, que fica mais folgadinha, assim, no corpo. E nos pés ela colocou essa bota aí. Colocou também essa bolsa aí na transversal. Que deixou o look, assim, com essa cara de mais despojado. Mais um despojado, assim, estiloso. Esse look aqui é pra você que gosta desse look, assim, mais colorido. Olha só como esse look ficou lindo. Eu adoro a combinação desse rosa com o vermelho. Acho super estiloso. Aqui ela tá usando essa t-shirt, né? Rosa, bem linda. Na parte de baixo, ela colocou aí essa calça, que é nesse corte em alfaiataria. E uma calça de cintura alta. Ela vem com essa faixa aí, que dá essa cinturada. O look fica mais feminino, né? É sempre que eu componho os meus looks com t-shirt, eu gosto de investir nessas peças mais arrumadas. Porque a t-shirt já é uma peça bem básica. Então, eu sempre coloco na peça de baixo, uma saia mais arrumada, uma calça mais arrumada. Enfim, nesse look aqui, ela também investiu nesse calçado aí, né? Que é um calçado, assim, mais clássico. Nesse outro look aqui, olha só como esse look ficou bonito. Ela tá usando essa t-shirt, né? Que tem esse decote em verde. É uma t-shirt, assim, branca. Uma t-shirt bem básica mesmo. Mas olha só como esse look ficou elegante. Porque ela colocou essa calça, nessa pegada aí, alfaiataria, investiu nesse cinto do tom dourado. Reparem só que o cinto e a sandália é tudo no mesmo tom, nesse tom, assim, dourado. Achei lindo a combinação do laranja da calça com o dourado aí dos acessórios. E ficou um look, assim, bem estiloso, né? Um look nada casual. Olhem só essa inspiração aqui. Nessa inspiração, ela tá usando duas peças que é bem básicas, né? Que é a calça jeans e a t-shirt branca. A t-shirt dela tem essas escritas em preto. E ela colocou essa calça jeans aí de estroide. Mas olha só como esse look ficou um look, assim, elegante. Porque ela investiu, né? Nessa terceira peça. Ela investiu nesse blazer. Reparem só que o tom do blazer, o tom da bolsa e o tom do calçado são a mesma cor, né? Eu adoro fazer essa combinação. É colocar nos acessórios, no calçado, a mesma cor. Eu acho que fica super estiloso. Além de que, ela tá usando esse escarpão aí de bico fino que vai deixar esse look dela mais elegante. Aqui ela fez uma mistura, né? Colocou peças, assim, bem básicas. Peças despojadas, né? Que é a calça jeans e a t-shirt. Em contraposição, ela colocou essas peças que são peças, assim, mais elegantes, mais arrumadinhas. Que é esse blazer, né? E esse escarpão. Ficou uma combinação perfeita. Olhem só esse outro look aqui. Como ficou bonito. Eu gostei bastante desse look. Porque ela tá usando aí peças bem básicas. Ficou um look, assim, despojado, arrumado. Eu gosto de looks assim. Eu não gosto daqueles looks bem, bem despojados, não. Que parece que você nem pensou no que você foi vestir e pronto, não. Eu gosto de look despojado, mas ao mesmo tempo arrumado. E esse look aqui é um look bastante confortável. A gente olhando assim, né? Parece ser um look bastante confortável. Ela colocou essa t-shirt preta, né? Colocou também esse short, que é um short que veste super bem. Ele é nessa pegada alfaiataria, cintura alta. Ela marcou a cintura aí com esse cinto. E nos pés, ela colocou esse tênis, que é um tênis, assim, mais pesado. Um tênis mais chamativo. A cor do tênis é da mesma cor do short. Ficou linda essa combinação. E também colocou essa bolsinha, que é uma bolsa menor. Uma bolsa, assim, mais arrumadinha. Também no tor preto, pra combinar aí com a bolsa. Ficou um look, assim, bastante estiloso. Um despojado, arrumado. Agora eu quero saber de vocês aí, se vocês também gostam dessa peça. O que vocês acham dessa peça. Se você não gosta dessa peça, por que vocês não gostam? Comenta aqui pra mim, que eu quero saber. Quero saber também como vocês montam os seus looks aí. Se vocês gostam desses looks mais despojados e tal. Ou se vocês gostam de investir, né? Dê suas peças mais arrumadas, juntamente com a t-shirt. E na hora aí, de compor os seus looks. Comenta aqui pra mim, que eu quero saber. Quero agradecer vocês por terem me assistido. Quero pedir pra você, que não é inscrito ainda. Aproveita, já se inscreva aqui no nosso canal. É só clicar no botãozinho vermelhinho aqui embaixo. Aproveita, já deixa seu like. Me siga no Instagram. Beijão pra todas vocês e fiquem com Deus.